Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, mano, pra série continuar, porque ontem o YouTube bugou, mano, infelizmente, nossa série de XYZ, mas, mano, hoje o episódio tá sensacional, galera, então eu espero que vocês apoiem e deixem muitos likes aí, vamos fazer um trato, velho, ó, esse vídeo aqui pegar 10 mil likes, até o próximo vídeo de XYZ eu vou fazer um especial do dia, mano, com todos os vídeos de mais de meia hora, velho, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! A minha mãe foi sequestrada, eu preciso organizar minhas coisas pra ir... Sua mãe não foi sequestrada! Lógico que ela foi, olha as placas aqui na frente! Fui eu que fiz! Por que que você fez umas placas escrito que minha mãe foi sequestrada? Porque você não foi lá mais me ver, até seu amigo lá, que eu não lembro o nome lá, que, sei lá, o nome dele, foi lá e me veio e você não foi? Ai! Você ficou sozinha com ele? Sim, ele foi lá me ver e você não foi? Ah, tá, eu vou ficar sozinho com a May também. Ah, tá, beleza, a pessoa que vai lá me ver e eu tenho culpa, ai, que engraçado! Ah, eu acho que a May vai vir e eu me ver aqui também. O quê? Ai, meu Deus! Calma! Então, calma! Tá, mas por que que você fez isso? Eu não entendi! Qual a sua lógica? É pra você aprender! Aprender o quê? Tô brincando, né, porque daí você ia ficar preocupado e ia ficar sozinho um pouco, e daí a gente ficava sozinho um pouco! Eu, você é doente! Por quê? Não me chamo de doente, não! Eu sou um quanto preocupado eu fiquei! Ai, mas calma, já passou, já! Ai, tá, tá, deixa eu tirar esses negócios tão que alguém vai achar que minha mãe foi sequençada mesmo! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus, você tá meio forte hoje, hein? Ah, eu sou forte! Tá, e por que que você queria conversar comigo? O que você quer falar? Ah, é verdade! É que o meu pai, ele voltou de canto e ele tem umas notícias! O seu pai voltou de canto? Voltou! Ele tava atrás do meu pai! Ele tem alguma notícia do meu pai? Por favor, fala aqui, fala aqui, ele tem! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí! Cadê os biscoitos? A minha mãe não tá aqui, a minha mãe tá cuidando do meu irmão! Eu quero biscoito! Você esqueceu que eu moro sozinho agora? Mas você não tem biscoito! Eu não tenho! Ah, o que é biscoito? Ah, você só vem aqui por causa dos biscoitos, né? Não! Oh! Tá! Você também! O que que seu pai... Ai, você tá me desconcentrando, Bonnie! O que que seu pai foi fazer? Ai, o que que seu pai viu em canto? O que que ele sabe? O que que aconteceu? Então, ele falou com a sua avó e ele tava procurando, tipo, o seu pai por toda parte! Até que ele achou uma pista! Ele falou com a minha avó? Ah, ele falou! Não fala... Ai, não fala que ele falou pra minha avó que meu pai tá desaparecido! Ah, falou! Ai, meu Deus! O quê? Você tem noção que minha avó, ela vai tá... Ai, ela vai acabar com o mundo, minha avó! Ai, meu Deus! Ela vai acabar com o mundo! Por que? Não é o fim do mundo também, né? Se seu pai só... Ai, seu pai só desapareceu! Lógico que é o fim do mundo! Você não sabe o que que é uma mãe perder um filho? Não, mas seu pai não tá morto! Ele só tá desaparecido! Então, mas a minha avó vai rodar o mundo inteiro atrás do meu pai! Aí, ó! Mais uma pra ajudar a gente! Ela não devia ter falado pra minha avó isso! Ela vai correr perigo! Tá! De que pista seu pai achou sobre o meu pai? Então, ele acha que viu seu pai! Mas, tipo, seu pai tava fazendo esse negócio ruim! Não, não, calma! Ele viu meu pai? É, ele acha que ele viu, né? Não sei se tem certeza! Ele fala, tipo... Ah, eu acho que eu vi o seu pai! Não, o seu pai não! O pai dele! Ai, ai, que confusão! Mas, como assim? Ai, calma! Isso tá me confundindo muito! Ele acha que viu o pai? Não! Ele tem certeza ou não? Ele acha que viu seu pai! Porém, o seu pai tava fazendo esse negócio ruim, hein? Que negócio ruim? Ah, isso aí! Meu pai não me disse! Ele só falou que parece que ele estava sendo controlado por uma organização gigante! Organização gigante? É! Meu pai nunca faria uma coisa ruim, mas... Não, cara! A não ser que ele esteja sendo controlado, né? Vamos pensar! Ou se ele... Ele perdeu a memória quando a gente derrotou o Mewtwo! Então ele tá sendo controlado por essa organização! Provavelmente! Eles tão obrigando meu pai a fazer coisas ruins com os outros! Eu não sei se tem ligação com os outros, mas eu sei que o meu pai falou que há umas coisas ruins aí! Não, 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 não! Pera aí, pera, pera! Eu tenho que pegar minhas coisas! Não! O que você vai fazer? Eu vou pegar meu Mewtwo! E vou pegar meus pokémons e vou lá pra canto! Eu não quero saber! Eu vou pra canto! Não, mas você vai pra canto pra quê? Pra procurar meu pai, se ele tá fazendo coisa ruim, eu tenho que ajudar ele! Você nem sabe se seu pai tá em canto ainda! Mas eu tenho alguma... Se ele tá lá, eu tenho que ir pra lá, Bonnie! Mas o meu pai acabou de voltar de canto! O que você vai achar que meu pai não achou? Mas... 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 Mas nada! Mas eu vou deixar meu pai lá sozinho! Seu pai não tá sozinho! Ele tá com essa organização! Mas o seu pai... Ai... O que que vai mudar se ele tá sem consciência? Eu tenho que voltar à consciência dele, Bonnie! Eu tenho que fazer alguma coisa que ele volte à consciência dele! Calma, calma, calma! Mas a gente... Não, calma aí, ó! Calma, calma! Eu tenho que pensar em alguma coisa! Tem alguma coisa aqui na caixa dele que deve ter alguma coisa que ele vai fazer lembrar a memória dele! Alguma coisa! Alguma coisa que já foi dele! Hum... Será que se a gente entrar lá pela porta a gente não acha? É porque alguém quebrou a minha porta, né? Ai, desculpa! Eu tenho que falar com a minha mãe isso! Eu tenho que avisar ela! Hum... Parece que já tá sem tudo aqui! Sua mãe mudou de casa também? É, mas... Ai... Que droga! Eu tenho que pensar em alguma coisa! O que que eu posso levar? Eu já sei! O quê? Já sei uma coisa que eu posso levar! O quê? Depois que a gente derrotou o Mewtwo, todos os pokémons do meu pai, eles foram pra canto também! Foram pra canto? Eu não lembrava disso, mas... Porque... Agora eu sei! Tipo assim, o meu pai não lembrava de nenhum dos pokémons dele! Então todos os pokémons do meu pai, foi pro professor Carvalho, tá com o professor Carvalho! Então se eu pegar o Pikachu... Provavelmente ele vai recuperar a consciência! Meu Deus, eu não tô... Meu Deus, eu tenho que ir pra canto! Você vai comigo? Eu posso ir lá com você, mas eu tenho que vir aqui agora, eu tenho que cuidar do ginásio sozinho, já que o Clemente... Sei lá, o Clemente viajou! Mas ninguém liga pra esse ginásio! Eu ligo! O ginásio é mais importante que o meu pai, né? Lógico que não! Tá, mas eu vou então, amor! Eu vou ir sozinho, então! Você não quer que eu vá com você? Eu vou com você! Mas e o ginásio? Ah, depois... Ai, o que aconteceu? Que coisa difícil! Ai, o que eu posso fazer? Se meu pai tá fazendo coisa ruim... Ele pode ser preso, ele pode ser morto, ele pode acontecer alguma coisa com ele! E se ele tiver... Calma, ele não vai ser morto! Eu acho que eles tão precisando do seu pai! É, pra alguma coisa... Eu acho que eu tenho um palpite que pode ser essa organização! Quem? A Equipe Flair, que você brincou aqui! A Equipe Flair... Verdade! Agora tudo foi sentindo na minha cabeça! É, e você brincando com... Ai, meu Deus! Ai, eu preciso fazer alguma coisa! Eu preciso ajudar meu pai! Eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar ele! Calma, calma, calma! Eu vou pra canto! Tá! Eu vou... Então eu vou viajar com você até um certo ponto e daí eu tenho que voltar, tá? Ai, tá! Você tá com algum Pokémon que voa aí? Pior que não! É que você quer pé? Uhum! Ai, eu odeio você! O que que você falou? Nada! Vamos, amor! Vamos! Ai, meu Deus! E por que que seu pai não fez nada contra o meu pai? Ai, eu não consigo passar! Ai, só você! Ai, pronto! Meu Deus! Tinha que ser loira, né? Oh, você não fala do meu cabelo, não! Aí, ó! Quebrei a parede! Meu Deus, um Mega Charizard! Meu Deus! Por que que eles estão aqui? Por que que esses Mega Charizard estão aqui? Eu tô ficando com medo! Isso é assustador! Isso é assustador! Por que que um Mega Charizard tá fazendo aqui? Você derrotou ele? Eu derrotei, mas foi com o meu tio! Por que que você tá com o meu tio de novo? Porque eu vou utilizar ele! Se alguém tá com o meu pai, eu tenho que tá forte pra derrotar eles! Então faz o seguinte, eu vou indo... Eu vou pro meu ginásio e eu vou pegar os meus... Meus pokémons também! Tá, então eu vou indo na frente! Tá, e eu vou lá no ginásio e depois te encontro, tá? Tá, e vê se não fica sozinho com aquele cara azul que eu tô com ciúmes! Ai, eu não vou ficar com ele sozinho! Só se ele for lá no ginásio, eu não tenho o que eu fazer! É só expulsar ele! Tô expulso! Tô brincando, ele é legal, mas eu tô com ciúmes! Ai, tá bom! Tchau! Até daqui a pouco! É! Então, foi muito útil isso! O pai da Bonnie achou o meu pai! Então quer dizer que ele tá fazendo coisas ruins com os outros! Não, 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 não! Eu preciso ir pra lá logo, pra canto, pra canto! Ai, o pai dela avisou a minha avó! Eu acho que ele fez a pior cagada da vida dele ter avisado a minha avó sobre isso! Tá, deixa eu ir pra lá! Eu preciso encontrar meu pai antes que ele machuque alguém! Antes que ele se machuque! Mas antes eu preciso encontrar o Pikachu do meu pai! Que acho que isso vai ser a única coisa que vai fazer ele voltar à consciência e lembrar o que ele já foi! O grande treinador que ele já foi! Tá, então eu tenho que ir logo pra canto!